Pecuária em Foco Pioneirismo, um rebanho 100% avaliado. Utilização das mais modernas tecnologias, produzindo uma genética de eficiência comprovada em todo o território nacional, levando a aumento de produtividade. A Fazenda da Grama celebra 20 anos da raça no país, com uma trajetória de extrema credibilidade na contribuição do desenvolvimento da pecuária nacional. E é isso que estará no leilão Grandes Famílias, dias 25 e 26 de agosto, no Canal Rural. A segunda etapa do Celebration Grama. A Grama já tem algumas famílias consolidadas. Então, nós vamos trazer esses animais para o projeto Grandes Famílias, além das fêmeas, alguns reprodutores que vão fazer parte também dessa amostra, que vai ser no final de agosto. Então, vem aí com uma bateria muito forte de reprodutores e sempre no Vilhas Prens. Para aqueles indivíduos que querem entrar, falam, eu tenho uma matriz da grama e com uma cria eu posso pagar meu investimento. Todas essas nuvilhas que vão Prens, vão ser acasaladas com o reprodutor nosso, que hoje é líder de sumário, que é uma exclusividade. Esse touro nós não comercializamos sêmen, que é o ZT1700. Ele é top 0,1% a nível Brasil. Já está nascendo o produto dele por todo o Brasil, nesse programa Grandes Fazendas. O ZT1700, que vai acasalar essas fêmeas, esse é o grande diferencial do Grandes Famílias. Levar um ventre que vai ser top 1, top 2, top 3 e futuramente, se quiser, trazer para avaliar aqui, está fazendo uma campeã de prova. Nos dias 25 e 26 de agosto, acontece o grande leilão Grandes Famílias, Grama, Senepol e Convidados. Nós vamos ter no Vilhas Prens, com acasalamentos que vão gerar produtos top 1, top 2, top 3% e vamos trazer uma bateria de touros também dessas grandes famílias da grama. 25 e 26, a gente conta com você, leilão Grandes Famílias, no Canal Rural. Então, o leilão Grandes Famílias será nos dias 25 e 26 de agosto, próxima terça e quarta-feira, a partir das 20h30, aqui pelo Canal Rural. Pecuária em Foco